Véspera de feriado prolongado e as rodoviárias ficam lotadas. Hoje não foi diferente. Com o feriado de amanhã, muita gente já arrumou as malas para viajar. Em Prudente, o movimento chega a aumentar cerca de 30% nesses períodos e deve ficar ainda maior de hoje à noite para amanhã. Quem chega à rodoviária de Presidente Prudente dá de cara com as filas. Mas calma, elas não são ruins. Muito pelo contrário, todo mundo aqui está numa boa. Indo passar o feriado prolongado com os amigos, a família. Dona Terezinha vai para pertinho da filha. Saudade que não cabe no peito. Vim de Presidente Pitácio, estou indo para a Franca, para a casa da minha filha. Aproveitar o feriado prolongado. Oh, aniversário da Bisneto. Bom, né? Véspera de feriado é assim mesmo. E as empresas precisam colocar até carros extras para atender todo mundo. No total, são 50 ônibus a mais. Nós aguardamos um movimento de 30% mais ou menos, né? Dos dias normais, por causa do feriado. E pode ser que aumente de hoje para amanhã ainda à noite e amanhã cedo um pouco mais de um movimento aqui no terminal rodoviário. O terminal recebe em média 1.800 passageiros por dia, fora de datas especiais. Achou grande o movimento? Não se assuste. Este foi apenas o início da véspera do feriado prolongado. De hoje à noite até amanhã, devem sair aqui da rodoviária de Presidente Prudente cerca aí de mil passageiros a mais com relação aos dias normais. Sim, já tem bastante gente de malas prontas para a viagem e vai chegar mais. Dona Maria ainda tem chão pela frente. Veio cedo para não perder o ônibus. Estou indo para Santa Isabel do Ivaí. Mas vou viajar, graças a Deus, com a fé em Deus. Com a rodoviária lotada, atenção redobrada. Cuidados com a segurança e os horários são fundamentais. A dica é sempre antecipar para não ver o feriadão partir antes do tempo. Sempre meia hora de antecedência, as empresas pedem. Sempre com a documentação correta, um RG. Se tiver menor também, ou RG original ou a certidão de nascimento do menor. Sem documento não embarca, nem o maior e nem o menor. Na rodoviária de São José do Rio Preto, a expectativa é de que 25 mil passageiros passem pelo terminal nesse período de feriado prolongado. Em Arassatuba, cerca de 10 ônibus extras das duas principais empresas que operam na cidade foram colocados em operação. Os destinos mais procurados são São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Belo Horizonte, Brasília e Santos.